E aí pessoal do canal Insanidade Gamer, se lembra galera do vídeo da bolinha de gude? Hoje eu vim mostrar minha bolinha de gude de aço, entendeu? De aço galera, é isso mesmo, olha Mano, ela é bem forte, bem barruda, ela é pesada, tá galera? E hoje eu vim trazer os benefícios dessa bolinha aqui, tá? Vamos pecar ela aqui com a outra E galera, bem forte, tá? Ela é bem forte mesmo Mano, ela é bem barruda, ela não é oca por dentro, ela é de aço mesmo, puro Aqui eu tô dando técnica devagar pra as bolas sair voando, mas vamos lá Agora pra nossa área de testes O que? Você, você que é participar do vídeo, tá falando pra galerinha dar like? Aí galera, tá ouvindo né? Olha, o gatinho tá dizendo pra dar like Meu Deus, que linda É pra dar like Meu Deus, é mimosa aí, viu? Só gosta de mimo Vocês ouviram ela, né? Dá like no vídeo E galera, agora tá livrada Dessa área aqui aí E foi a nossa área de testes Aqui a pedra aí Então, vamos novamente voltar pra área de teste Dá um palco